Rush Rush Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje estou trazendo pra vocês o processo acelerado de uma arte que eu fiz para o jogo Zombie Stickman Shooter, um game mobile do Estúdio Horecas que está colaborando comigo na criação do nosso jogo dos morangos. Nesses últimos tempos eu fiz um monte de coisas fora do canal, né? Eu fiz vários conceitos para coisas novas que vai ter no jogo, eu fiz várias lives também no canal da Escola Revolution, eu fiz aulas extras para o curso de pintura, então eu acabei não publicando muitos vídeos novos aqui no canal, mas eu fiz algumas lives para a gente estar sempre aqui neste contato maravilhoso. E sobre o jogo dos morangos, eu estava indo todo mês para São Paulo, né? Eu fiz isso duas vezes, adiantar coisas e trabalhar com os rapazes lá no estúdio deles, mas devido à quarentena a gente está fazendo de casa mesmo. O ritmo diminuiu um pouco por causa de um monte de coisas que estão acontecendo simultaneamente, mas o jogo ainda estará firme e forte. Se você ainda não sabe, você pode jogar a versão Alpha Test aí do jogo com outro amigo, chame ele, baixe os dois e entrem na briga. Vai ser bem divertido, eu tenho certeza, mas a gente está mudando muitas coisas, adicionando coisas novas e daqui a pouco a gente vai ter uma versão aí jogável mais atualizada, beleza? E esta arte aqui é uma nova capa que resume o contexto do jogo em uma cena dinâmica com uma explosão ao fundo. Dava para ter escolhido outra forma de fazer isso, mas tem alguns clichês que não podem ser substituídos, não é mesmo? Eu acho que a primeira imagem dinâmica de introdução a um jogo, que eu me lembro de ter tido um impacto legal assim, fora lógico, jogos mais antigos de terror e tudo mais, mas provavelmente foi o primeiro Angry Birds que tinha uma ilustra muito legal dos pássaros voando, linhas de ação, o título, as coisas quebrando no fundo. O jogo em si era muito menos épico do que aquela imagem, mas aquele clima daquela primeira impressão da tela de loading ficou comigo até hoje e passou para o jogo. De alguma forma, essa sensação da capa passa para o resto do jogo, mesmo que ele não tenha aquela visualização, mesmo que seja um jogo mais 2D. Hoje, num jogo de ação ou aventura mobile, é super fácil encontrar esse tipo de composição de cena, né? Alguns elementos são sempre presentes. Uma explosão, um personagem correndo ou gritando, um ritmo que vem da esquerda para a direita, que é o nosso sentido de leitura, mais confortável para o olho, e também, vindo de baixo para cima, a imagem parece que dá uma crescida até chegar do outro lado. Isso deixa mais dinâmico, mais ampla a imagem, especialmente útil para jogos que são 2D, como eu disse, é literalmente uma forma de equilibrar as sensações do jogador ali. E mesmo que possa parecer repetitivo, essa mesma fórmula visual, ela é, ainda assim, muito eficiente em descrever sobre o que é o jogo. Ação, tiros, combate, um ritmo mais frenético. E no caso, também é um jogo sobre zumbis. E eu vejo muita gente que anseia por ser inovador. Aprender a fazer o básico e conseguir reproduzir o clichê, como eu já disse algumas vezes, é descobrir o que já funciona. E vai ter muito desafio aprendizado nisso. E depois, a inovação, com certeza, será mais fácil de ser atingida também. É o que eu digo sempre, apenas os clichês, seja o mestre dos clichês. Porque quando for a hora de inovar, você tem mais bagagem para dar de frente com esse desafio, que é um desafio. Inovar, não é... As pessoas não deixam de inovar por preguiça. É difícil mesmo. É preciso um empenho diferente e uma percepção diferente. E, em desafio, essa arte certamente foi um desafio. Ela foi feita antes daqueles cenários que nós fizemos em lives, né? Daquela cena com as mandrágoras e também do vilarejo de Brugens, de Brugens, é Brugens, Brugens. Então, eu acho que sem esse trabalho aqui, eu nunca teria me disposto da mesma maneira a treinar ambientes novamente. E foi o desafio que me abriu essa possibilidade do prazer em ir além do personagem, trazer um contexto, produzir uma situação, ter uma história para ser contada. Isso é muito legal. O ponto técnico da perspectiva pode ser chato, mas o recompensa artística que vem de lidar com essa parte e construir algo maior do que o que eu normalmente faço é muito satisfatório, se não mais satisfatório do que desenhar só um personagem bem feito, um retrato bonito, né? A vida não é só feita de bonequinhos com corpo, né? A existência de alguém é indissociável do contexto que a acompanha, né? Nós somos frutos também de tudo isso que está na nossa volta. Essa dependência de tudo que tem para além do boneco é verdade, tanto na arte quanto na vida. Então, superar um pouco o desafio é descobrir o valor onde antes não se percebia, né? E é legal como uma situação difícil pode te fazer reavaliar o que é importante. Às vezes são nesses momentos que a gente toma um chacoalho e a gente consegue rever a hierarquia das nossas preocupações, o que a gente decidiu que era mais importante. A forma como a gente tem tratado outras pessoas e os nossos objetivos também. E essa noção de que para além da forma e da cor tem um significado, né? E de que desenhar também é comunicar me lembra tudo que eu vi na faculdade. Como eu acabei aceitando de alguma forma que antes de desenhista eu sou um comunicador. E acho que é por isso que eu gosto tanto de completar esse recurso visual aqui do canal com essa parte de texto, auditiva, de voz. E antes de eu decidir cursar a publicidade e propaganda eu tinha duas outras opções em mente. Eu já comentei isso algumas vezes aqui no canal, mas eu queria muito fazer letras porque eu sempre gostei de escrever, de ler, de idiomas e eu me imaginava também de alguma forma dando aula em algum momento. O que acabou acontecendo com arte de uma outra forma, né? E a outra coisa, uma paixão que eu sinto que eu aprendi a deixar de lado porque acho que esse é o jeito que eu me encontrei de me proteger um pouquinho, mantendo o que é precioso pra mim só comigo, né? Eu cogitei também a biologia porque desde o ensino médio, além de ser uma das minhas matérias favoritas, eu fiquei absolutamente embasbacado, né? Surpreso, maravilhado com tudo que tinha na morfologia animal, na complexidade, na relação entre as espécies, como o mundo natural era muito mais interessante do que as picuinhas da sociedade humana. Eu adorava essa noção desse mundo externo e abrangente que existe pra além do ser humano, né? Pra além das nossas discussões éticas e morais sobre política e não sei o que. Era muito incrível ver esse universo gigante que fazia da realidade muito mais do que esse mundo pequeno nosso. E eu sentia que, de fato, eu tava ali conectado com algo maior, vendo eu como parte da natureza desse universo, né? E eu quase dediquei a minha vida nessa direção por causa dessa sensação, por causa dessa relação que eu tive com esse assunto. E mesmo que eu não soubesse como seria o trabalho, o dia-a-dia dessa formação, eu queria muito produzir arte também. E talvez eu deveria ter escolhido diferente, talvez hoje eu fosse um biólogo desenhista que faz ali... Eu não sei. Eu imagino se eu tivesse mesmo cursado biologia, eu talvez tivesse a oportunidade de produzir um impacto diferente nesse mundo, um impacto que fosse mais importante do que só desenhar, sabe? E justamente agora o peso da ciência e a confiança que a gente consegue ter nela muito derivado das experiências de comunicação que nós tivemos de pessoas que falam por ela, né? Pela ciência. Mas em tempos de isolamento. É incrível ver como sim, a arte é parte fundamental da experiência humana, da felicidade humana, do nosso ambiente e da nossa sanidade mental do que nos mantém conectado com as outras pessoas no mundo. É através das histórias, é através das imagens, de tudo que a gente pode produzir de artístico, né? Tem sim um espaço importante pra isso. E eu espero estar aqui também nesse ponto fornecendo esse apoio de te conectar de novo com o desenho, com a arte, mesmo nesse momento difícil. Eu acho que... Eu não gostaria que o seu envolvimento com o artístico fosse só um escapismo, mas fosse se desenvolver numa área que acontece pra além da vida pessoal. E por mais que você esteja passando por uma situação difícil hoje, o seu desenho não se importa. Infelizmente ou felizmente. É quase como poder estar em dois lugares ao mesmo tempo. Querer produzir histórias, jogos, quadrinhos, animações é uma busca importante de verdade pra gente. Pra além dos nossos corpos e das nossas condições, nós somos essa mistura cultural que busca sentido e que busca significado pra tudo que a gente vê nesse mundo. Hoje eu sinto que eu posso usar tudo que eu tenho aprendido sobre pintura e desenho pra me reconectar com essa paixão com a biologia também que pode ser uma mensagem também importante sobre um outro aspecto da vida. Quem sabe no futuro eu não encontro uma nova possibilidade de impactar pessoas com essa área também. Eu tenho hoje a firme convicção de que tudo que eu passo me ajuda a chegar na onde eu preciso estar lá no futuro. Eu não sei como é que vai ser, mas tudo que eu faço aqui me ajuda a chegar lá. Onde quer e como quer que lá seja. E essa imagem que trata aqui sobre desenhos de zumbis e tudo mais é um tanto espantosa de perceber como esse assunto de doença, contaminação e a dissolução da sociedade como nós a conhecemos é algo que faz parte do nosso imaginário coletivo dessa cultura moderna nossa. De Greg Nicotero a Resident Evil até The Walking Dead e Zombies vs Plants a ideia da sociedade sendo arruinada por uma doença que zumbifica humanos é muito adorada pela nossa cultura moderna. Até nos morangos no meu jogo tem uma coisa parecida com essa e eu acho que não é à toa. Alguma coisa nesse cenário catastrófico onde os mortos retornam pra se alimentar dos nossos corpos às vezes só dos nossos cérebros nos atiça uma imaginação primordial. Medos básicos sobre coisas que não temos como fugir. Aliados com um medo um pouquinho mais moderno, mais urbano da pandemia, do desligamento dos mecanismos sociais, da estrutura do Estado e tudo mais. O envelhecimento, a doença e a morte são três coisas que todo humano tá suscetível dependente da renda, da crença, da época ou da tecnologia e lendo textos budistas ao 14 anos de idade eu descobri que essas foram as três coisas que o tal do Siddhartha Gautama ainda o príncipe que se tornaria o Buda depois descobre depois de anos confinado no seu palácio. Ele foi privado desse conhecimento básico sobre a finitude humana. Imagina o choque do indivíduo adulto ter uma quebra tão grande de paradigma de realidade descobrir a mortalidade que a saúde vai deteriorando com o tempo e você envelhece e ponto e de que todo mundo tá suscetido a contrair uma moléstia letal. E fica evidente na história que foi por causa dessa ignorância dele de não estar acostumado a esses fatores que ele se revolta com essa situação e ele não quer aceitar que a vida seja isso. Então ele parte na sua busca pela iluminação e blá blá blá. E levando em consideração o contexto histórico e a questão da reencarnação como uma verdade praticamente sólida pra cultura indiana era ainda pior, né? Os seres não só cresciam, envelheciam e morriam sofrendo durante todo esse caminho mas eles ainda tinham que passar por isso pra sempre um ciclo interminável de reencarnações. É daí que vem também a noção budista do nirvana, né? A busca pela dominação que também traz em tese o cessar das reencarnações. Eu fico imaginando o que será que alguém dessa época acharia de uma história do apocalipse zumbi dos mortos revivendo. E eu sinto que isso tem alguma conexão com a reencarnar, né? É lógico é um morto voltando à vida só que de uma outra forma. Então eu fico imaginando de alguma forma se a maneira de lidar com o conceito de morte impacta na nossa visão sobre esse medo do zumbi ou interesse no zumbi. E eu fico imaginando como que nós vamos ver essas histórias e esses cenários e tudo mais depois dessa experiência global aí com o Covid-19. Como é que a arte a história, a cultura vai reagir ao frescor dessa situação tão difícil, né? Qual vai ser o nosso papel aqui os que se denominam artistas? Eu não faço ideia mas eu acho que é interessante pensar sobre isso. Eu espero que esse momento difícil que todo mundo no mundo inteiro está passando de alguma forma seja suportável para você agora para todo mundo que está acompanhando o canal. Eu espero que vocês se protejam fiquem em casa o quanto puder que vocês consigam fazer o possível para produzir renda para vocês mesmos também de casa da forma que for possível. Eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi a fazer aqui na internet foi encontrar uma maneira de conversar com uma audiência e produzir algo de valor para vocês de forma digital. Eu sinto que tem muita gente hoje que pode estar fazendo algo similar nessa ideia de produzir um conteúdo digital para ser distribuído online. Eu sei que tem muita gente com muita capacidade e que o que falta às vezes é só nadar um pouquinho mais fundo nessas águas do marketing digital dar uma olhadinha nesse cenário tirar um pouquinho de qualquer preconceito que você possa ter porque tem formas de fazer isso que são válidas justificadas e que produzem coisas de valor para as pessoas sabe? E que você ajude assim como for possível os mais vulneráveis que estão próximos de você aí. Ok? Bom, vamos nessa. Vamos ver como é que ficou o trabalho no final? E esse é o nosso resultado da arte de loading de Zombie Stickman Shooter aqui que já está atualizada se você baixar o jogo você já vai ver as artes. Tem até mais uma arte lá que eu ainda não postei aqui que vocês podem conferir lá também. Alguém lembra de Chau Chau aqui? Lembra quando os estigos me brigando? Nossa, era muito bom. Ah, que época. É incrível ver como os bonecos de paleta são a tag de sucesso na internet. Talvez tanto quanto de um bicho, quem sabe. A gente se vê então, pessoal, na próxima. Muito obrigado. Valeu e... Tchau, 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 tchau.